Você já sabe Libras? Consegue conversar com as pessoas surdas? A acessibilidade no jornalismo é um obstáculo a ser enfrentado para termos uma sociedade mais inclusiva. Mas mesmo com algumas iniciativas, esse processo ainda é longo. Eu sou Dereck Alves, esse é o meu sinal e hoje no TJUFRJ nós vamos nos comunicar em Libras. No dia 26 de setembro é comemorado o Dia Nacional dos Surdos, que foi instituído por um decreto-lei no ano de 2008. O objetivo da escolha de uma data oficial era para mostrar a luta pelos direitos e pela inclusão da população surda no Brasil. Na UFRJ, esse assunto também é importante. Segundo a Diretoria de Acessibilidade da Universidade, ao todo existem 157 estudantes surdos dentro da Universidade, além de 20 servidores entre técnicos e docentes. Apesar das limitações técnicas, a comunidade acadêmica da UFRJ tem que se esforçar a inclusão das pessoas surdas na universidade. Dentro e fora dela. Projetos de extensão como o Laboratório Didático de Ciências para Surdos, o LADICS, são exemplos de avanços e há uma maior acessibilidade no ensino superior. Se desde pequenas, crianças já conhecerem ciência no futuro, desenvolvendo, elas podem gostar mais da área. É muito difícil encontrar surdos dentro da ciência. Por quê? A educação básica é mais focada em matemática, português e livros para crianças surdas. Ensina as outras, ensina, mas é o foco, é restrito. E aí quando elas crescem e elas vão pensar na profissão futura, acabam escolhendo o que elas já estão acostumados a mais, que é linguista, pedagogia, ensino de saúde. E aí a ciência, se eles gostam de conhecer animais, ou se eles querem viajar, para estudar em outros lugares, ou entender o porquê essa rocha, a rocha está ali e não deveria estar em outro lugar. O cômodo não faz isso, eles não sabem como é o trabalho. Por isso o projeto de extensão é importante. A gente ajuda, apoia as crianças, a conhecerem desde o que pediu. Uma das campanhas que é fortalecida pelos grupos de pesquisa focados na comunidade surda na UFRJ é a de um ensino inclusivo nas salas de aula com a presença de intérpretes de Libras. A Dirac oferece facilitadores de aprendizagem aos alunos surdos, para que eles possam acompanhar as aulas dos cursos na universidade. Mas as limitações ainda existem. A minha vida, em relação às minhas experiências na UFRJ, em sala de aula, eu tive bastante dificuldade. Os professores não enxergavam, não conheciam a forma como eu era. Eu tinha dois intérpretes ali em sala, dois intérpretes. E quando ocorriam as dificuldades, eu sempre pedia para adaptar, para que eu conseguisse ter uma compreensão. Eu tenho dificuldade no português, nos textos. Então é bastante difícil para mim. Alguns professores compreendem que eu sou surda, e que a minha língua principal é Libras, e que minha segunda é o português. E aceitam. Mas depende, né? Depende. Antes, durante esse processo, eu orientei os professores para que houvesse uma compreensão. Mas isso é uma luta que faz parte do processo. Após várias reivindicações de pesquisadores da comunidade surda em 2021, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi alterada para inserir a educação bilingue para surdos nas escolas. Assim, as aulas são ministradas em Libras pelos professores, junto com o português, com o auxílio de um intérprete. O que facilita na aprendizagem de pessoas surdas que têm a língua de sinais como sua língua principal. A lei prevê que essa metodologia de ensino se inicie na educação infantil e dure a vida inteira. A implementação do bilinguismo ainda está longe de se concretizar, inclusive na UFRJ. Fora o curso de Letras Libras, existe pouca oferta de disciplinas bilingües na universidade. O bilinguismo é muito importante para a comunicação. Nós, ouvintes, deveríamos saber Libras desde pequenos. Estudar nas escolas. Até porque desde pequeno a gente aprende inglês. Nós, ouvintes, aprendemos inglês. Por que a gente não pode aprender Libras? Então, é necessário também que nós, como cidadãos, aprendamos Libras para melhorar a comunicação entre as pessoas surdas e ouvintes. Apesar dos obstáculos, a produção de conhecimento universitário preocupado com a inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência não para de crescer. Desde a organização de projetos de extensão aos movimentos em busca da oferta de ensino bilingüe na UFRJ, a comunidade surda tem feito história na universidade. Eu gostaria que os surdos acessassem a pedagogia. E isso é um processo. Eu sou a única que está lá. Estou lutando. E os surdos que têm vontade de fazer pedagogia, é possível ter esse acesso. É uma luta. E você tem que se desafiar. Você tem que reagir. Faz parte do processo. A luta pela inclusão é algo que vai continuar. Essa luta continua. E você tem que fazer pedagogia. Vamos lá.